Cartão transporte muda a partir de domingo e passa a mostrar saldo em reais e não mais em créditos. No Caçadores de Notícias, veja que a falta de manutenção dos espaços públicos da capital atinge até a Praça Nossa Senhora da Salete. Conformado com a separação, o caminhoneiro esfaqueia a ex-mulher, a amiga dela, e tenta se matar na cidade industrial de Curitiba. Colombianos suspeitos de agirem como agiotas em Pinhais são presos. Eles cobravam juros de 20% ao mês. Atlético encara o Bahia e Salvador, podendo ajudar o Curitiba na tabela. Confira na tribuna como fica a situação do Curitiba com o desenrolar de mais uma rodada. Nas páginas da tribuna.